oi 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 pessoal gente bom dia bom dia bem vindos ao nosso canal hoje é quatro tô até perdida hoje é quarta-feira quarta-feira se inicia a gente seja muito bem vindo ao nosso canal eu sou a daiane só que eu acho que vai lançar a quinta é tá um dia atrasado tô começando ainda né gente então aqui eu sou a daiane eu sou mãe dessas duas figurinhas aqui leo de 3 anos ana de 7 anos e aqui no nosso canal você pode ver o nosso dia a dia vlogs o que aconteceu é um blog realizão mesmo sejam muito bem vindos aqui tem vídeo quase todo dia então vem com a gente pessoal de hoje não eu vou receber a vista da minha mãe da minha família aqui e também agora de manhã vou arrumar a casa e talvez se dê tempo não sei se vai ficar no vídeo de hoje ou de amanhã já faz uns lanchinhos algumas coisas assim porque nós cortamos alguns figurinhas dos mimios a caixa de hambúrguer que eles ganharam ontem e aí fazer uma festinha com tema mimios mas eu sei se vai dar tempo então sejam muito bem vindos então é eu deixei o celulógio da minha palada e os séries brincando eu deixei até falar mais alto eu deixei meu celular com a Ana hoje porque o computador tava ruim aí tem só um computador pra casa tudo aí ela ficou usando então a gente tinha começado a faixinha vou mostrar como que ela tá como a casa tá e como ela vai ficar gente então eu já tinha tirado todas as cadeiras tinha iniciado a faixinha só não tinha terminado porque eu tive que subir um vídeo no youtube a cozinha tá do mesmo jeito que ontem né eu vou finalizar graças a deus o maicon lavou a luz a gente me ajudou muito só coisa assim esse café da manhã ai tem que arrumar ai tem que arrumar e o banheiro eu não vou lavar hoje eu vou lavar amanhã eu só vou limpar para limpar para receber as visitas então eu vou correr porque já são 10 e 17 não sei é já são 10 e 17 então eu vou correr porque tem um monte de coisa para fazer tem que fazer almoço para o pessoal que vai vir aqui e ainda tem que arrumar a casa a gente começou uma chuva muito mas muito forte e aí eu ia descer com os cachorros porque eu tava esperando a Ana terminar a aula porque eu não queria deixar eles aqui em cima sozinho para descer né porque o maicon foi trabalhar hoje e olha só a chuva caraca eu só vi o pessoal correndo ali embaixo e olha aqui os bichinhos estão apertados hoje tá perdoado se fizer cocô chique aqui dentro tá lindo bichinho gente sem brincadeira menos de uma hora depois olha o sol aqui é assim tá sol daqui a pouco chove daqui a pouco tá sol de novo sabe agora não tem como eu descer porque eu tô fazendo almoço a chave já ganhando a Ana vai jogar a chave para o vovó que chegou ó chegaram então gente agora tivemos sá hoje é frango alinanesa batatinha arroz sejão meu pai veio minha mãe veio também esfurou como sempre de novo Aninha tá ali que apareceu a coca deitada Léo e Maicon já tá vindo porque ele está trabalhando tá acordando né deu a horinha dele de acordar Aninha tá brincando com as amigas conversando daqui a pouco vou pedir que ela sair que já tá muito tempo ali meus pais vieram aqui aí eu fiquei mostrando pra eles algumas coisas a gente ficou conversando aí a Ana aproveitou pra quê? e pra conversar com as amigas na internet que eu não fiquei em cima ali falando pra sair eu fiquei com pena agora gente porque a gente já não sai pra lugar nenhum já não faz nada só fica aqui dentro de casa né e aí ela já não aí eu deixo ela ficar um pouquinho com as amigas dela só não gosto muito que ela abuse disso sabe aí agora eu vou fazer um bolo estranho que eu botei aqui no meu cabelo tá muito estranho hoje então agora eu vou fazer um bolo e terminar de arrumar a casa a verdade queria fazer muito esse gente na verdade queria fazer muito esse bolo pros meus pais sabe nossa eu fiquei muito chateada com que assim o importante é que o serviço público né que eu queria muito fazer bolo pra eles mas o importante é que o serviço público é de qualidade que a enfermeira foi super cuidadosa com ele queria chamar a ambulância pra ir gente aonde que isso acontece na e no serviço público é muito raro né tem lugares bons mas tem lugares que não são tão legais mas queria chamar a ambulância pra ele foi super cuidadosa e eles estão indo lá e eu sei que ele vai ser bem atendido mamãe tô com muito sono mãe ai gente é tão fofinho olha somente quando tá com sono parece um bebezinho então gente vamos lá vamos começar a fazer esse bolo eu vou ter que fazer nesse potinho a gente nem sei se cabe tudo aqui o pote pra essa pipoqueira esse pote de pipoca aqui porque eu tinha uma batedeira mas ela quebrou né eu tô achando que se eu botar todos os ingredientes aqui vai transbordar e ele também já sabe fazer bolo sozinho assim jogar os materiais tudo certinho né coisa linda da minha vida o pires jogou uma casca de ovo lá dentro o pires jogou uma casca de ovo lá dentro gente que engraçado só vai três ingredientes é o primeiro bolo que eu vejo assim que vem assim só vai embalagem da mistura o chá e os ovos eu fiquei pensando não vem manteiga não vem manteiga agora ele vai mexer pra ficar a mistura pronta vamos lá 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 Obrigado. Agora a gente vai esperar, né, filho? Finalmente eu terminei tudo. O pessoal foi embora e consegui terminar. Ah, então, aquela caixa do McDonald's, a gente cortou, fez uma carinha. Finalmente terminou tudo. Que humano. Fechei a área do serviço porque a área não tá legal, não, gente. A velha malandragem. Então, o bolo ficou pronto e agora nós vamos comer. Então, gente, agora a gente vai pra uma parte de oração e leitura bíblica, né? Já é de noite. Quem vai começar? A Ana vai começar a lenda bíblia. E aí eu vou filmar pra vocês. Gente, a gente tá com o projeto de leitura da bíblia toda e a gente tinha parado em Gênesis 4. Deixa a mãe botar. Gênesis 2, aqui ó, 4. Vai, cada um lendo um parágrafo. Aqui, mãe, no quarto? É. Mãe, aí a gente faz assim, cada um lendo um parágrafo. E depois... É um parágrafo, né? É. Cada numerozinho esse aqui é um parágrafo. É que essa bíblia é um pouquinho diferente. E aí depois a gente lê essa outra bíblia aqui pro Léo poder entender também. Que tá meio sem capa. Posso ler? Vai. Passou. Caim apresentou ao eterno uma oferta tirada da sua produção. Hum! Abel também apresentou uma oferta. Mas tirou-a. Tirou-a. Dos primeiros animais nascidos em... Está chamando a terra. Daqui por diante você não vai tirar nada da terra a não ser maldição. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até o final. Muito obrigada por terem acompanhado o nosso dia hoje. Hoje foi um dia com uma surpresa, não muito positiva, né? Que meu pai, ele acabou que ele saiu daqui, ele tá na sala vermelha na internação. Mas o que eu achei bom é que ele foi atendido rápido, que ele tá tendo medicação, que ele tá sendo avaliado, sabe? Que ele tá sendo acompanhado. Então, pra mim, isso é muito positivo. Então, eu agradeço por terem ficado até o final. Agradeço por terem visitado o nosso canal. E amanhã eu venho com notícias do meu pai, viu, pessoal? Beijos e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Curte muito, porque isso aumenta o engajamento do canal. E é o que acontece. Mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Mais pessoas podem ver nosso vídeo. E a gente pode crescer muito, muito, muito. Beijo. Tchau.